Lá, 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 lá Ah, você tal, ah, você tal, ah, ah Você tal, ah, você tal Vai sarra pros maloqueiros que tacar peça na mão Ah, 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 você tal Vai sarra pros maloqueiros que tacar peça na mão Ah, você tal, ah, você tal, ah, ah Você tal, ah, você tal Vai sarra pros maloqueiros que tacar peça na mão Ai, 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 os as cutiarras machucou o peru do pai Trombeu uma novinha no baile, tá ligado? Safadona, carai, esse bagulho me atrapalhou, né, os gols, el tavadeno, aí, ai eu quero sair do bar Na! 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 Uано-seitão, uan, hmm, vaakual, cê vem Na! U катá-au, uan, 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 cê esteão Uan, 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 uan Vais sarra puts balonqueiro que ta capo essa na mal Vai sarrar pros maloqueiros que tacar peça na mão Vai sarrar pros maloqueiros que tacar peça na mão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Hoje as cutiárias machucou o peru do baile Ai, 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 ai Hoje as cutiárias machucou o peru do baile Trombei uma novinha no baile Tá ligado? Safadona Caralho, esse bagulho me atrapalhou Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado